Vereadores, senhor público que acompanha, a gente está discutindo nesse momento um veto do prefeito Jean Marques Loureiro ao projeto de lei número 17.676 de 2018, que é um projeto de lei que altera e revoga, inclui dispositivos na lei 10.176 de 2017, que tem referência com a lei municipal de economia solidária e empreendimentos da economia solidária em Florianópolis. Queria inicialmente relatar que a economia solidária é um movimento que é composto por muitos empreendimentos de economia solidária, são vários artesãos, artesãs, pessoas e famílias que vivem da sua produção de artesanatos e da sua comercialização em feiras e espaços institucionais. Hoje, na cidade de Florianópolis, através de um acordo de cooperação que precisa ser revisto entre o IGEOF, o Fórum Regional de Economia Solidária e o ITCP da Univale, executa feiras de economia solidária no Parque do Correio Grande, na Rua Francisco Tolentino, no Empório da Economia Solidária, que é o box 46 do Mercado Público e também no final da Avenida Pequeno Príncipe no Campeste, durante todo o período de temporada e também fora da temporada, onde feirantes, senhores, queria pedir atenção, onde feirantes e empreendimentos comercializam seus produtos. O vereador Claudinei já foi superintendente do IGEOF, o vereador Claudinei acompanha muito essa pauta. Esse projeto de lei que nós aprovamos aqui na Câmara, inicialmente ele teve um parecer contrário da CCJ, elaborado pelo vereador Bruno de Souza, que a gente trouxe para o plenário, a gente conseguiu, inclusive em diálogo com o próprio vereador Claudinei, conseguiu derrubar aquele parecer contrário, ele voltou a tramitar nas comissões, teve todos os pareceres favoráveis, importante do ponto de vista, porque não previa justamente, não identificou os elementos do veto. O veto, ele aconteceu em dois parágrafos e um artigo, que eram parágrafos que justamente falavam, e falam, sobre a questão da realização de atividades, sejam elas de comercialização, sejam elas mesmo de execução do próprio trabalho dos empreendimentos, para que esses feirantes e esses empreendimentos consigam executar suas atividades. Então, tanto os dois parágrafos quanto o artigo, eles falam justamente da garantia da Prefeitura Municipal, de garantir esses espaços que hoje já estão sendo utilizados, porém, por um instrumento de acordo de cooperação, e incluímos esse instrumento dentro da lei, porém, o argumento do qual traz o veto, o vereador Claudinei, é de que isso não está previsto em dotação orçamentária, mas não precisa de dotação orçamentária, porque já está criando uma nova estrutura, uma nova secretaria, uma nova infraestrutura para essas atividades. Essas atividades já acontecem em vários espaços públicos da cidade, em parceria, ou mesmo numa relação bilateral que precisa ser renovada de tempos em tempos. E justamente para a gente acabar com essa necessidade, e que de certa forma desgasta o movimento, todos que participam do Fórum de Economia Solidária, que fazem feira, que fazem seus artesanatos, eles ainda tem que, anualmente, tem que voltar lá e fazer toda essa negociação. O vereador Claudinei sabe da dificuldade disso. Então, a intenção desses dois artigos, desculpa, desses dois parágrafos e do artigo, é de garantir isso na lei. Todos os outros foram mantidos, até queria aqui explicar para o próprio pessoal da Economia Solidária, que acompanha a sessão aqui na tribuna, que todos os outros pontos foram mantidos. Porém, esses dois foram retirados com o argumento, vereador Maio, que não tinha dotação orçamentária para a atual atividade. Porém, não precisa de dotação orçamentária, não está criando um novo custo, ou um novo tem que contratar funcionários, assim por diante. Já está previsto. Então, senhores vereadores, eu mesmo sabendo do acordo que se tem nessa Casa, de que quando é mandado tem que votar, eu queria pedir que isso não tenha interferência direta nenhuma na administração pública. O senhor quer a extensão, vereador Marquito? Extensão de cinco minutos, vereador Marquito? Isso. Queria pedir para os senhores vereadores, queria pedir para os senhores vereadores que a gente tivesse aqui uma atitude republicana considerada, porque o argumento, o argumento do veto, ele não cabe para os parágrafos e o artigo que foi vetado. Se tivesse criado qualquer outra estrutura, caberia. Então, eu peço até para o vereador presidente, vereador Fábio Braga, peço para o vereador vice-presidente, vereador Catumi, falo aqui com o líder de governo, vereador Claudinei, do qual nós já procuramos na assessoria, sim, nós já procuramos na assessoria, o movimento teve reunido, foi até o Everson, secretário da Casa Civil, que é quem coordena a questão da avaliação dos projetos, tentou um espaço de diálogo e eu acho que tem um ambiente, sim, favorável para a gente derrubar esse veto. Gostaria que todos estivessem a oportunidade de poder ler, porque o argumento do veto, ele não condiz com aquilo que está sendo argumentado, que é criar novos custos. Queria ainda ressaltar, senhores vereadores, durante a tramitação da lei orçamentária anual, nós colocamos uma emenda no orçamento para recursos destinados para a política de economia solidária, para que se colocasse uma parcela pequena de recursos. Para quê? Para fomento, para capacitação dos empreendimentos, para infraestrutura, às vezes, comprar uma barraca, modelo para todas as feiras da economia solidária. O prefeito Jean Loureiro e toda a sua equipe perde muito vetando esse projeto. Ele cria um ambiente desnecessário somente de motivações políticas que não têm nada a ver aqui com o vereador que propôs, que fui eu, de questão de voto, eleição, nada que isso. A gente hoje entende que a economia solidária é, sim, uma resposta, especialmente para a crise econômica, especialmente para a informalidade dos trabalhadores e trabalhadoras, especialmente para a gente gerar trabalho, emprego e renda a partir dos trabalhos manuais, laborais, artesanais, que é uma característica dessa cidade e que hoje tem um marco legal, que é a economia solidária. O tema da economia solidária não tem que estar lá na Secretaria de Cultura, ele tem que estar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Até falo com o governador Miltinho e as outras economias. Hoje o próprio Papa Francisco está discutindo o Laudato Si das economias de Francisco, incluindo a economia solidária, a economia circular, a economia criativa, dentro de um complexo de respostas ao modelo falido do capitalismo. Então, a gente está aqui fazendo com que essa lei seja minimamente garantida. Eu sei do quanto que os vereadores devem ter compromisso com a base, gostaria de pedir muito a atenção do vereador Claudinei, gostaria da sensibilidade dele enquanto líder de governo que ocupa, que é uma função fundamental, que não faz sentido este veto. O veto não tem, ele não se sustenta, porque o que foi vetado não cria nenhum outro custo para a Prefeitura Municipal, para o Poder Executivo. Não se criou nenhuma estrutura nova, não se criou nenhuma contratação de profissionais, não se pediu nenhum espaço físico, muito pelo contrário. Apenas a disponibilidade de espaços físicos para a realização de atividades que já acontecem, as praças públicas, as ruas, o mercado público, que já está acontecendo. E garantir na lei esses dois artigos e o parágrafo, é garantir na lei essa tranquilidade para os empreendimentos, que não precisam, todo início de ano, ter que fazer a via sacra para garantir aquele termo de cooperação técnica, para garantir que eles possam realizar suas atividades. E mais do que isso, dizer que se manter o projeto, o prefeito, a gestão, o vereador Claudinei, o presidente, tem um grande ganho com essa temática, que é a temática do momento, as outras economias fundamentais. O vereador Claudinei não precisa nem justificar, porque ele conhece e conhece cada um dos feirantes e sabe da importância dessas atividades para a economia e para a geração de trabalho e renda de muitas famílias. Então, eu peço mesmo, sabendo assim, que tem aqui, com toda a minha posição republicana tranquila, de fazer o debate franco e aberto, que não faz sentido esse veto. Se a gente estivesse criando estruturas, pedindo dinheiro, pedindo um fundo, criando uma estrutura nova dentro da administração pública municipal. A gente só está garantindo que essa relação do uso dos espaços para os empreendimentos fazerem suas feiras e suas atividades estejam na lei e não precisa, todo ano, ter que renovar o seu termo de cooperação técnica. Peço encarecidamente a atenção, o apoio, e que a gente consiga derrubar o veto e garantir esse projeto para que a gente não transforme um projeto tão importante para tantas vidas, para tantas famílias, para tantos comerciantes que estão aí com empreendimentos em economia solidária e em uma disputa política, ideológica e até partidária. Não é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para garantir que a sociedade de Florianópolis tenha outras alternativas e a economia solidária é uma alternativa, sim, para muitas famílias hoje em Florianópolis. Obrigado. Obrigado, senhor vereador. Ainda em discussão do veto. Não havendo quem... Vereador Olino de Bragança Pérez para discussão do veto.